Você se importa de me passar aquela caneta? Posso. Posso usar o seu computador? Você pode. Você pode se sentar aqui se quiser. Você não pode. Desculpe, você não pode. Não é permitido. Você pode se sentar aqui se quiser. Desculpe, você não pode fumar aqui. Você pode me dar. Você pode me dar um café puro, por favor? Você pode me deixar. Você pode me deixar passar. Você pode me deixar. Você pode me dar um café puro, por favor. Você pode me dar um café puro, por favor. Você pode me dar um café puro, por favor. Claro. Vá em frente. Use o meu computador. Ok. Ok. Nós temos todas as informações. É necessário levar um passaporte para viajar para outro país. Você tem que... É necessário levar um passaporte para viajar para outro país. E aí Você se importa? Com licença, você se importa de me passar aquela caneta? Com licença, você se importa de me passar aquela caneta? Posso usar o seu computador? Você pode se sentar aqui se quiser. Você não pode... Desculpe, você não pode. Não é permitido. Você pode se sentar aqui se quiser. Desculpe, você não pode fumar aqui. Você pode me dar... Você pode me dar um café puro, por favor? Você pode me dar um café puro, por favor? Você pode me deixar... Você pode me deixar passar... Você pode me deixar... Claro Claro, vá em frente. Use o meu computador. Ok Ok, nós temos todas as informações. Claro É necessário... É necessário levar um passaporte para viajar para outro país. Você tem que... Você tem que preencher todos os dados no formulário. É necessário levar um passaporte para viajar para outro país. Você pode me deixar passar... Você tem que... Você tem que preencher todos os dados no formulário. Com licença, você se importa de me passar aquela caneta? Você tem que preencher todos os dados no formulário. É necessário levar um passaporte para viajar para outro país. Claro, vá em frente. Use o meu computador. Posso usar o seu computador? Ok, nós temos todas as informações. E aí... E aí... Obrigado.